Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de novidades de Minecraft aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre algumas novidades do Minecraft Dungeons, tá? Nós temos um novo modo de jogo e mais detalhes da nova DLC, que vai adicionar mais armaduras, mobs e tipos de jogabilidade no Minecraft Dungeons. Se você, assim como eu, tá muito animado, gosta bastante desse jogo, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo também, porque vai me ajudar a fazer com que essa notícia chegue a mais pessoas. E se você puder compartilhar esse vídeo com os seus amigos que jogam Minecraft Dungeons, também vai me ajudar bastante, beleza? Dito isso, agora sim vamos começar a falar sobre as grandes novidades de Minecraft Dungeons. E vamos começar a falar sobre o novo modo de jogo, que é o Apocalipse Plus. Para quem viu o vídeo da cobertura da Minecraft Live, eu falei um pouco sobre isso, mas agora nós temos alguns detalhes a mais. Para você que não viu, basicamente o Apocalipse Plus vai ser um nível de dificuldade a mais no jogo. Para aquelas pessoas que, assim como eu, eu acho que também como você, querem um desafio maior, tá? Vai ser gratuito para todo mundo, independente da versão do jogo que você tiver, o que é um ponto muito positivo. E vai adicionar mais de 20 novas fases, já que, como é um nível de dificuldade, é só você, na hora de entrar no jogo, adicionar o Apocalipse Plus. Mas o que vai mudar nesse modo de jogo? Além de ter mais mobs nas fases, e eles trabalharam na velocidade que os mobs andam, porque tá muito mais difícil, e se eles deixaram da mesma forma que tava antes, ia ficar praticamente impossível da gente passar. Outra coisa que eles também remodelaram é que, em algumas fases, os mobs podem renascer. Ou seja, você mata eles, e eles podem voltar à vida para tentar te matar de novo, o que vai ser um desafio muito grande, principalmente nas quatro últimas fases ali do jogo principal mesmo. Vai ser bem difícil, comenta aqui embaixo o que você achou disso, mas, infelizmente, ainda não temos uma data de lançamento. E agora, vamos falar sobre a nossa nova DLC. Eu acabei de olhar aqui agora, e essa DLC vai chegar para quem comprou o Minecraft Dungeons Hero Edition, ok? Então, se você tava preocupado aí, se você tinha comprado essa versão, ia ter que comprar uma DLC nova, que custa aí cerca de R$34,00, R$33,95, para ser sincero, pode ficar despreocupado. Isso também se estende para quem comprou a versão normal do jogo, e depois adquiriu a DLC, a melhoria do passe do herói do Minecraft Dungeons aí, por R$33,25. Então, se você quer ter acesso a todas as DLCs, pelo menos que vão ser lançadas agora, compra a melhoria do passe se você já não tiver, porque compensa muito mais do que você comprar a DLC separadamente, beleza? Agora, vamos lá para as grandes novidades que essa DLC vai trazer para a gente. A nova expansão do jogo foi feita baseada nas montanhas. A atualização das montanhas vai chegar para o Minecraft, mas também vai chegar para o Minecraft Dungeons, e vai adicionar três novas missões completamente, assim, novas no jogo, e o legal é que vai trazer mecânicas e quebra-cabeças novos para o jogo. A nova mecânica, ela é baseada nos ventos, tá? E o objetivo deles, na hora de pesquisar e entender como eles iriam fazer essas novas missões, foi trazer elementos que fizessem parte de montanhas realmente. E o que nós temos em montanhas de grande altitude? Muito vento. Então, essa nova mecânica de vento vai te ajudar não só a resolver os quebra-cabeças, mas vai te atrapalhar na hora que você tiver que passar entre um lugar e outro, por exemplo. E também, isso é muito legal porque foi adicionado novos artefatos, ok? E novas armaduras no jogo. Inclusive, uma das novas armaduras no jogo é uma que você vai ter resistência à repulsão e também a ventos. Ou seja, você vai conseguir andar em lugares onde estiver ventando muito sem ter nenhum impacto com ele. Além disso, nós temos novos mobs, como sempre, né? Toda DLC adiciona novos mobs, artefatos e mobs hostis. Vamos começar pelos mobs hostis, ao invés dos pacíficos, com o Wind Collar. Tive que olhar a minha colinha aqui, que é aquele mob que eu até já tinha falado pra vocês lá no Minecraft Live, que é aquele que lançam um pequeno tornado embaixo de você, te jogando pra cima e gerando um dano de queda. Esse é um mob bem interessante que eu até gostaria de ver no Minecraft normal. Outra coisa que vai chegar nessa atualização é o Revenger, que já tem no Minecraft normal, né? Que é aquele búfalo gigante que te dá uma cabeçada e tira bastante dano. Imagina no Apocalipse Plus como deve ser difícil. Ah, e uma coisa importante aqui sobre o Apocalipse Plus é que, além da dificuldade do jogo, você também vai ter artefatos e armaduras melhores pra poder passar pelas missões. Isso é importante, né? Imagina ter que jogar com as mesmas armaduras, que já tava difícil na versão impossível do jogo. O outro mob que vai ser adicionado, e esse eu fiquei muito animado, é o Skull Golem, que é um golem que é movido à base de vento. Basicamente, ele fica estático, até que você ativa o cristal. Pra você passar da fase, você tem que ativar um cristal de vento. E esse cristal começa a soltar um tanto de vento, ativando esses golems. Então aí, ele vai pra te matar e você tem que se defender dele. Não foram revelados como vai ser o ataque deles, eles vão ser extremamente fortes. Como são golems, eu acredito que sim, tá? E eu achei isso muito legal. Eu gosto muito dessa questão do Minecraft Dungeons, de adicionar novos mobs no universo do Minecraft. Na verdade, é uma das principais coisas que eu acho bem interessantes desse universo que a Mojang está construindo com o Minecraft Earth, com o Minecraft Dungeons e com o Minecraft normal. Vamos para os novos mobs, novos animais, né? Mobs passivos. Temos a Holy Call, que ela já veio do Minecraft Earth, né? A gente viu ela aí. Mas ela é apenas uma variação de vaca mesmo, não tem nenhuma funcionalidade nova. Mas nós temos as cabras, né? Que ganhou ano passado nas votações, né? Pra chegar nas atualizações das montanhas, que a gente acreditava que seria e foi confirmado recentemente pra gente. Mas vai chegar antes no Minecraft Dungeons. Basicamente, as cabras, elas ficam ali na beira de penhascos, ok? E elas são mobs que ficam quietinhos no seu canto. A não ser que você vai lá e bata nelas, aí elas podem te dar uma chifrada e te jogar pra fora da montanha. E falando um pouco sobre armaduras novas, além daquele climbing gear, que é aquele que eu falei que te deixa resistente a ventos e repulsão, nós temos também a Mountain Gold Armor, que é um novo tipo de armadura feita com base nas cabras. E é isso, basicamente ela vai te dar todos os atributos, pode te dar todos os atributos que as outras armaduras dão. E essa resistência também pode vir nela, assim como na climbing gear. Ah, também não temos, infelizmente, uma data de lançamento da Rolling Peaks. Apesar que, cara, por mim já podia ter lançado ontem, entendeu? Eu já tô pronto pra jogar esse negócio. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo de notícias. Eu tô muito animado, eu gosto muito de Minecraft Dungeons mesmo assim, porque é muito parecido com um jogo que eu adorava na minha infância, que é o Diablo. E eu quero saber de vocês, o que você acha de ter uma série aqui, uma série externa que eu posso gravar em live e depois trazer os vídeos aqui, fazendo um personagem completamente do zero e jogando todas as fases, todas as DLCs, pegando todos os segredos até chegar na última DLC pra gente esquentar e esperar essa grande atualização das montanhas no Minecraft Dungeons. Comenta aqui embaixo se você quer ou se você não quer e vai ser muito legal ter sua companhia nessa aventura. Eu adoro Minecraft Dungeons, pra mim esse jogo aqui é uma obra de arte que a Mojang acertou muito. Acho que a comunidade ainda vai pegar ao longo do tempo, principalmente se a Mojang continuar lançando essas DLCs. Agora uma coisa é fato, né? Podiam ser mais fases e fases menores.